A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA O que não se sente, 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 não O que é que é que é que é? Ah... 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 O que é o nome? O nome é Tora... Tora é o nome... Tora é a casa... Como? A minha casa é a casa. A casa é a casa. Ah... Ah... O que é que é? Não vai fazer de aprender? A CIDADE NOVA 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 não dhá que hoda-e-ro O Tora do oi, bíhu bhali lághe, toquubhá lé lághe, oi O Tora do oi, muga khá jé pindhi, bíhu nási tháki le oi O Tora do oi, bíhu bhali lághe, toquubhá lé lághe, oi O Tora do oi, bíhu bhali 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 lághe, oi Dehává, moro arra-ha-se, nem oka-do-re-lo-boloi Moro-ma-se, já-di-il-ke-kho-le-ko-me Ki-ho-ba-na-ho-ba-o-poro-le-tho-be Homoi-na-ro-e-ne-ko-yo Dehává, vi-ho-ga-y-ki-ho-ba-o-ba-yo-para-e-ho-ba-o-o-a Tora do-o-o-o-o-o-o-o-o-o-i-kudu-ne-el-num-kudu-mo-nor-pod-ha-tu-ke-ho-y Tora do-o-o-o-o-o-o-o-y-kudu-ne-el-num-kudu-mo-nor-pod-ha-tu-ke-ho-y Hoikia? Hoikia! 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 Remo! Não? Quem não quer fazer isso? Bem-vindo! Bem... O seu pai? O seu pai é muito bom. Demoruguri. Demoruguri? Demoruguri não tem um lugar. Mas não tem problema. Problem? Of course! Demoruguri não tem demoruguri. Não tem problema. Qual é o problema? Quem tem demoruguri? Meu bem. O meu... Ele podia ter de novo e outro. Irmã... Irmã... Quem vai lá? Você já sabe isso?! Você sabe que você... A se GSA do seu país país? Não tem problema. Então você não tem problema. Quem vai lá? É... Quem vai lá? E aí? Olha... Eu gostaria de fazer isso aqui. Sim, mas... Você não tem a casa? Não... A gente tem que comer raios. A gente tem que comer raios. Mas... A gente tem que ir para o próximo ano. O próximo ano? A gente tem que ir para o próximo ano. A gente tem que ir para o próximo ano. A gente tem que ir para o próximo ano. Mas... 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 Porque... Só... Mas... Mas... O que você está fazendo isso? Jodi, Roy? Muito bem. Então, você está fazendo o nosso posto, não é? Eu estou fazendo isso, mas nós não temos a correntinha. Agora, você não tem um inverter. Inverter? O que é? Você não sabe? Não. Ok. Ok. Paneiglas. Oh! Não, não. Você está fazendo isso? Ok. 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 Então, você disse que há dois dias depois. Ok. Você disse que o que você disse? Mas, você disse que você disse que você fez isso. Então, não é? Não, não é? Mas, agora... Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Olhe, você está fazendo isso. Olhe? Kakaido falou que é um grande praia? Como você pode fazer isso? É isso aí, você pode fazer isso. Roba, você foi uma grande praia? Sim, eu falei. Kakaido falou que é um grande praia? Por isso, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Agora, vamos lá. Mas pudimos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, pois temos que chegar lá. Mas isso vai lá. Ah, agora? Fala. Vamos lá, para. Vamos lá. Mano. Não estamos agora. Vamos lá no domingo. Então, você tem que ter essa vontade? Você tem que ter essa vontade? E aí? E aí, você tem que ter uma vontade de... Ok! Isso é muito bom! Você vai ver como você não está pronto. Mas você não tem que ter essa vontade de... Você não tem que ter essa vontade de... Eu não tenho nada pra não me fazer. Eu não tenho nada. O que você quer dizer, você quer dizer, isso não é um problema. Você não sabe, mas tudo bem. Mas o que você quer dizer? Não, não é um problema. O que é que é? Essa é a vida É uma vida muito grande A primeira vez que eu fiz A primeira vez que eu fiz Eu fiz um trabalho A primeira vez que eu fiz E eu fiz um trabalho O trabalho? O trabalho? Mas isso é um dia que está 말이 assim. E agora, o mundo estava a ser bem visitado. Mas, no dia que está, ele estava a ser bem visitados. Você não está, Láspaba, Láspaba? Eu estou a casa. Nós estamos aqui. Eu estou muito feliz com o mundo que você gostou. A U.K. U.S.A. está na casa. Ah amém! Por isso que ele está fazendo muito bem. Por isso não há problema! Por isso que você não há problema? E isto há algum problema? Há tudo do que você gostar de fazer isso? Há tudo bem eu fui para a Adjantar. Adjanta! Adjanta! Sei que você há o novo vídeo? Você não é muito que você vive em volta. Eu acho que eu vou pegar aquela coisa. Eu vou te dar uma olhada. Ajunta? Ajunta? Você é muito feliz. Você quer que você tenha gostado. Você quer que você tenha gostado. Você quer que você tenha gostado. E aí, como é que é isso? Não há nada. Por isso, há muito conhecimento. O que é o senhor? 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 . . . e não se derrindo a sua vida. A sua vida é uma vida que não se derrindo. A sua vida é uma vida que não se derrindo. A sua vida é uma vida. A sua vida é uma vida. E aí, vejam. Se você quer ver, se você quer dizer um grande grande que você quer dizer um grande, não vai ser tão grande. E ai um amor que esses foram estes novos? Não, não... Não vou fazer você com muita falta. Mas você pode dizer que... Ele não deve fará sempre. Ela não pode dizer mais um tireo... Ela pode dizer mais um biais. Mas eu sei, esses dois ser um abençoado muito mais foco. Eu estou com essa coisa de fazer com os riscos. Não é isso que eu quero mudar de vida. Eu não tenho para que você. Como você disse, vamos lá. Vamos lá? Eu não tenho nada. 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 Namascar. Eu vou falar. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí. E aí, E aí 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 E aí